Olá pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Coelho, especialista em Price na Sintax e vim apresentar nesse vídeo o nosso curso de formação de preço de venda presencial. É isso daí, se você quiser aprender um pouco mais sobre Price, esse é o curso ideal para você. Só que qual que é o diferencial desse curso? É um curso prático. Explicamos diversos conceitos de Price, explicamos, mas é um curso focado na prática. Como que você implementa uma formação de preço de venda dentro da sua empresa e garante a lucratividade. Só que hoje no Brasil não dá para falar de lucratividade sem falar em tributos. Então a gente vai aprender nesse curso o que é margem, o que é markup, qual que é a diferença entre os dois modelos e qual que é o melhor modelo para você. Depois a gente vai aprender também o que é o ICMS. ICMS nas operações internas, nas operações interessaduais e entender também o que é o débito e crédito ICMS. Que é o pré-requisito para a gente dar um novo passo, que é aprender o que é a substituição tributária e como que ela impacta no nosso negócio. Então além disso, a gente vai aprender também sobre IPI, PIS e COFINS. Depois a gente junta todo esse conhecimento e pratica cenários diversos. Então durante todo o treinamento, cada etapa que eu passo de conhecimento, a gente trabalha com simuladores Excel. Então você no meu curso, você vai ter acesso à minha apresentação, acesso à apostila e também aos simuladores que desenvolvemos para você aplicar no seu negócio. A ideia é o seguinte, é o aluno sair do meu curso, ir para a empresa dele e já começar a atuar nas melhores práticas de PRIS. Ou seja, aquilo que estava errado, que você desconhecia, agora você vai ter conhecimento para fazer isso. E também vai ter conhecimento, tanto para conversar com a área fiscal, com a área tributária, com a área comercial, com a área financeira. Então a ideia é você ter conhecimento para conversar com toda essa equipe sua e no mesmo nível de conhecimento. Então é isso aí pessoal, o pontapé inicial para estartar uma área de PRIS, um processo de PRIS é com a Sintax. Então um grande abraço, nos vemos aí no nosso curso.